Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de sagas, de histórias, de carros, de loucuras e essa que eu acho que é a saga mais difícil que a gente já se meteu, a saga mais elaborada, mais complexa, mais demorada também e hoje é um episódio especial para falar da Mercedes, como ela está, vocês vão ver o que a gente já fez, muito progresso, mas tem algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês que está muito difícil e que eu preciso da ajuda de vocês e eu realmente esse é um episódio um pouco diferente porque eu vou falar acho que talvez um pouco mais das dificuldades de algumas das desafios que estão envolvendo não só esse projeto e eu acho que isso serve também como um exemplo para muitos dos nossos projetos, acho que muitas pessoas que assistem isso aqui também com certeza às vezes tem os seus projetos e tem projeto que anda mais fácil, tem projeto que anda mais devagar, esse aqui bateu o recorde do desafio. Além disso eu vou falar hoje sobre o Opel, o projeto do Cadet com o motor macerati, fiquem atentos aí, vocês vão ver ao decorrer do vídeo, vou falar sobre o Mustang elétrico também, vocês vão acompanhar alguma parte dessa história aí, mas hoje é para falar especialmente da Mercedes, então pega aí o chimarrão, bota na TV, churrasquinho e vamos, espero que vocês curtam esse episódio aí, porque esse carro aqui é emocionante, mas ao mesmo tempo ele tem emoções de todos os lados, vocês vão ver hoje o que eu estou falando. Hoje a gente tirou então o dia para organizar as coisas da Mercedes aqui, deixa eu chamar o Felipe, Felipe para quem não conhece, Felipe Andres. Esse cara, apesar de ser elegante boa, é Fordeiro, mas é uma brincadeira, aqui todo mundo tem uma preferência, o Felipe é claramente o mais Fordeiro de todos aqui. O mais de todos possível. É isso que nós temos quantos aí, o Cameron, vários outros aí, né? É isso aí. Mas assim, o Felipe ele coordena toda a parte da oficina aqui, né? E a parte dos projetos, e não só da oficina, mas junto no dinamômetro, vocês já viram ele aí acelerando os carros no dinamômetro também, e só que agora aqui nós estamos juntos nessa, para fazer a Mercedes acabar o projeto da Mercedes, né? E aí eu quero, vamos bater um papo, na verdade a gente botou as todas as peças aqui, todas expostas da Mercedes para justamente a gente entender, isso é a parte original dela, né? Da parte do carroceria, do chassi, que era a parte justamente que a gente está com a maior dificuldade. Deixa eu mostrar para vocês agora uma parte muito boa aqui, que eu segurei essa informação aqui, vocês vão ver uma surpresa aqui, porque a gente fez tudo sem mostrar, para justamente mostrar em um episódio da Mercedes, mas o carro já está com a turbina no lugar, inclusive ó, já está com o intercooler no lugar, olha a visão aqui ó, olha o ângulo que ficou a turbina, olha o coletor de escape, olha que bacana isso aqui ó, e o que que a gente fez ó, a gente colocou aqui, a gente colocou a turbina G35 900, cadê o cabo de vassoura aí para te segurar? Está lá na mesa, pera aí, acho que eu perco, nós estamos procurando o cajado mágico lá da da Ferrari, aquele que funcionou também no Corvette e outros projetos, não achei ele. A Mercedes, você se lembra quando eu comecei o projeto, a gente pensou em fazê-la compound, que seriam dois turbos, um insere com o outro, eu cheguei inclusive a pegar os dois turbos, cheguei a preparar tudo isso aí, só que quando a gente começou realmente a analisar a parte de fazer, a pressurização para fazer, essas partes todas, a gente viu que tinha outras dificuldades, não só de fabricar a ação, que isso aí a gente, digamos, resolveu, mas a parte assim até de aguentar a potência do câmbio, por exemplo, o câmbio do dog-lag, aquele câmbio manual que tem a primeira para trás, na verdade, e a, digamos assim, a segunda para frente, que é o que eles chamam de dog-lag, esse câmbio a gente não sabe quanto ele aguenta e foi muito difícil conseguir esse câmbio, digamos assim, que a gente não sabe exatamente o limite de potência desse carro, vocês viram também as dificuldades que a gente teve para conseguir um bloco e um virabrequim, vocês viram que a gente teve que desempenhar o virabrequim desse motor, Daqui a pouco eu vou contar inclusive o novidade sobre o motor, e aí tudo isso nos levou a decidir para fazer um turbo só e entender que a gente não pode exagerar muito na potência desse carro, Então esse carro não vai ser um carro de competição, não vai ser um carro de arrancada, por exemplo, um carro que precisa ter mil cavalos, e esses motores são cada vez mais difíceis, esse motor Cosworth, e a gente viu, não, vamos botar um turbo, e aí o que a gente fez? Eu tenho dois turbos, na verdade, um que saiu da Corvette, que é esse aqui, que é uma G35 900, inclusive o outro par desse aqui é o que está no Lexus do Arconda, a gente conseguiu um bom uso para esses turbos aí, e aí a gente fabricou tudo para caber esse turbo aqui que a gente considera que seja o maior turbo, digamos assim, o maior turbo necessário para tirar bastante potência desse motor, teoricamente esse turbo aí dá para 900 cavalos, só que a gente, eu acho que um motor desses 700 cavalos é meio que o limite assim de resistência, e aí a gente tem esse turbo e tem um G30 660, que é esse ali, que é esse aqui, pega ele aí, vamos botar só para segurar, cuida que está solta a carcaça, não, não, e esse aqui é um G30 660, que é um pouquinho menor que aquele, então se aquele é para 900 cavalos, esse aqui teoricamente é para 660 no limite, mas obviamente sempre tem um, não se usa no limite o turbo, então a ideia é justamente depois poder trocar, intercambiar os dois turbos, o turbo aqui inclusive a gente fez essa capa aqui de, sei lá como chama isso aí de Nox, é uma, como se fosse uma capa de Nox com isolamento térmico para justamente prevenir a temperatura, inclusive esse turbo aqui foi feito lá na Thermomonky, que é na Áustria, na Europa, e é um grande parceiro, já virou até amigo, eu digo porque ele adora participar dos projetos, a gente sempre manda para lá e ele, e faz muito bem isso aqui, eu queria poder mandar o escapamento inteiro, porque tem que ver as artes que o cara faz, ele recobre o escapamento inteiro com isso aqui, é muito bem feito, na Corvette, na C8, realmente resolveu tudo isso aí, ou seja, temos esse turbo ali, e esse turbo aqui que é o maior, então, como já é meio, apesar de ser tudo livre, olha como liberou as coisas aqui em volta, a gente precisava ainda folgar da tampa de válvula, precisava ter um escapamento aqui, então a gente botou o turbo que era o maior, inclusive essa aqui é uma carcaça 121, que eu acho que é até grande demais para aplicação, então a gente vai começar com o turbo grande e vai baixar depois, só que a jogada toda da fabricação aqui foi o seguinte, como fazer esse coletor que é algo específico, que não tem de prateleira para vender, e ainda fazer algo realmente bacana, e aí eu tenho que agradecer ao Bretas Beauty, lá do Brasil, de Curitiba, Vinicius Bretas, para quem não conhece, o cara é top, o cara é fantástico, tem que tirar o chapéu para Bretas Beauty, os caras fizeram toda essa fabricação aqui assim, e cara, tudo ficou perfeito, bateu na pinha as coisas, inclusive a gente quando montou aqui assim, é incrível assim, olha a distância, as questões ali de fabricação, muito legal, e aqui olha, não só o coletor, deixa eu ver se eu consigo mostrar os detalhes do coletor aqui embaixo, mas o ângulo da turbina, eu queria que fosse assim, algo até que remetesse um pouco aos dois JZ, que tem a turbina um pouco viradinha aqui assim, se for ver o motor é deitado, como se fosse até um AP assim, mas é apertado, se for olhar ele tem bem mais espaço para o lado da admissão do que ele tem para o lado do escape, e a gente já botou aqui a Westgate nova, que é a Straight Gate, que é tipo uma borboleta aqui, que vai fazer a regular pressão de turbo, e daqui para trás, todo o escapamento é um escapamento de titânio, E aqui olha, chegou já o escapamento, olha, que bacana, olha esse aqui, é todo de titânio o escapamento, levanta ele e vamos ver se está forte aí Cara, o abafador aqui com flange, então na verdade o que a gente fez, tem o downpipe que desce ali, vamos levantar ela ali, dá para ver depois Bom, tem o downpipe, desce aqui, desvia, faz uma curva, faz tudo aqui assim, olha, aqui o escapamento, um abafador, e aí daqui vem para a ponteira lá atrás, olha E aí aqui é a ponteira atrás, olha, por enquanto a gente está com essas ponteiras aqui, vamos ver como é que vai ficar depois no carro funcionando Mas essa parte aqui, olha, olha o escapamento por baixo, que coisa linda, muito legal mesmo, e aqui olha, o downpipe, olha, que já desce, tem inclusive um flexível aqui, e desce do lado do câmbio, Aqui já está com o câmbio dogleg, né, que temos agora já coletor, downpipe, inclusive aqui dá para ver o calço do motor, aqui já está, olha, toda a parte do escapamento ele vem aqui, vamos dar uma encostada nele aqui assim para ver Aqui ele vai bem para cima, olha, sim, então ele vem, faz a volta aqui, vem aqui e passa pelo único lugar que é um pouquinho mais baixo aqui, aí ele vai de um lado para o outro aqui, olha Show, hein, é, depois quando montar esse Lego vai ficar bonito Olha aqui, quantas curvas, quantos cortezinhos de solda seio para essa volta, bem bacana, imagina o trabalho fazer aqui, né É, que impressionante, então, algumas dessas partes aí que vocês estão vendo, a parte do escapamento, coletor de escape, outra coisa aqui, olha, radiador, olha Radiador desse carro, ele tinha um radiador bem velho, inclusive a gente jogou fora, né, jogou fora o radiador, um radiador podre, assim, olha Que estava aqui, e aqui, olha, a gente achou um radiador, que é tipo de V8, assim, na verdade é de V8, deve ser até de Ford, né Pode ser que seja, pode igual esse radiador É, então, e aí o radiador que deu certinho, ele é mais estreito, olha, e sobrava esses espaços para botar isso aqui, e sobrava espaço para botar aqui E, deixa eu tirar o chimarrão aqui antes que alguém chute, e a gente conseguiu fazer a parte do intercooler, olha E aí o intercooler na frente, que é um, que é uma Comeda Garrett com duas tampas laterais ali, deu certinho na lateral aqui, ele vai, a grade Vai ficar raspando nele, assim, digamos assim, mas, mas vai ficar bem por trás da grade da Mercedes, olha Esse ângulo aqui, acho que ficou muito legal, olha, de como é que dividiu o motor Bom, aí o coletor de missão eu já tinha mostrado para vocês, né, era o coletor de, lá da Tailândia, vai ter os FT Injector, vai ter tudo aqui Essa parte aqui a gente já, já meio que resolveu, olha, meio, grande ajuda, de novo, Bretas Beauty do Brasil aí, fazendo toda essa Essa parte da pressurização, parte do escapamento, intercooler ali, parabéns aí, fantástico o trabalho E agora as outras partes que é o seguinte, olha, olha o que tem no chão aqui, olha, que é exatamente o que a gente estava separando para ver o que serve de peças Os bancos obviamente são novos, mas o resto tudo praticamente são as peças do carro que estavam, né O painel aqui está muito feio, olha só, ele está totalmente rachado aqui, ele é meio um material assim, que material será que é esse aí? Não sei como é que chama, é como uma fórmica, uma coisa assim, né Eu não sei o nome do material E aí o que a gente queria fazer? A gente queria fazer tipo um flocagem, né, que é tipo o que a gente fez no Supra, olha, dar esse acabamento aqui, olha Só que tem umas dificuldades, olha, tem uns lugares que ficou meio sem muita cola, algumas coisas assim que precisa cuidar bem Só que mesmo assim a superfície tem que estar plana, tem que estar plana em volta, né E aí uma dúvida que eu tenho, até vou deixar a pergunta para vocês aí Alguém de vocês sabe se é possível tentar botar tipo algum tipo de massa aqui, mas isso aqui é flexível, teria que ser quase um silicone assim Quase um silicone, mas aí vai ficar esse degrau aqui, não sei como é que vai deixar liso Mas deixar tudo liso isso aqui para depois fazer uma flocagem por cima do painel Essa era uma das, é uma das hipóteses, a outra hipótese que a gente pensou era pegar um... Uma é comprar um painel novo, né, tentar achar um painel de 190E, porque essas 190E também não são tão raras, né Eu até dei uma olhada, olhando assim no Ebay tu até acha, mas assim, é tudo usado, não é zero, né Então tu não sabe se também não ficou no sol, senão também não vai ficar rachando E a outra hipótese era fazer um painel inteiro de fibra de carbono Porque na verdade se pegar esse painel aqui, daria para tentar tirar o molde dele de fibra de carbono E o Anthony Fragola, que é o que fez por exemplo toda a parte de fibra de carbono da Ferrari Ele conseguiria fazer isso, só que eu não sei o quanto vai encaixar o resto das coisas, o console Porque aqui tem um console central, tem algumas coisas assim, eu não queria... Tem essa parte, o console central é esse aqui, na verdade esse aqui do rádio, dessas coisas ali E como é que vai encaixar tudo isso, sabe? O que vocês acham aí? Esse é um episódio que eu vou pedir ajuda de vocês Alguém sabe algum material que arruma esse painel? Alguém já arrumou isso aí? Conhece alguém que arruma isso aí? Ajudem aí, porque hoje é o episódio de a gente pedir as ajudas, né E continuando as outras coisas, tem várias coisas aqui que não vai no carro, né Obviamente a suspensão que já está aqui vai fora, o amortecedor já está com a suspensão certa no carro Que é uma suspensão regulável, ajustável, essa aqui era hidráulica, né Ela tinha os amortecedores aqui com bomba de hidráulico, um monte de coisa complexa ali E a suspensão que já está aqui já está acerta, olha Vai dar para ver só um pedacinho Já está uma suspensão de rosca e já está tudo certinho Então, desafios, arrumar o painel, deixar esse painel bonitinho Ao mesmo tempo manter uma cara assim de original ou de vintage assim, mais melhorado Eu gosto da ideia de fazer uma flocagem nele Só que a gente vai ter que achar um painel melhor ou fazer isso aí Ou vamos fazer alguma coisa de fibra de carbono, algum outro material assim Os bancos estão resolvidos aqui já, tem o suporte, tem o suporte que é feito para a Mercedes mesmo Para 190 aí mesmo E tem os bancos, só aconteceu um acidente aqui, olha Esse banco deve ter ficado raspando no Santo Antônio e no transporte e estragou aqui, mano Tem que dar uma arrumadinha na hora que for pintar o carro Mas é de fibra aquilo ali, então não é tão difícil Os bancos traseiros, olha, estão bem ruins, mas eu já comprei Eu quero deixar os bancos traseiros, tanto que o Santo Antônio a gente fez aqui para caber o banco traseiro O banco traseiro eu já comprei uma capa de couro nova para recapá-los E talvez a gente vai fazer depois quando for o momento As lanternas aqui, olha, tem um quebradinho Essa obviamente não está boa, vão ter que comprar lanterna nova Na verdade nem adianta pegar as velhas, tem que realmente comprar nova nisso aí E aqui são as coisas assim de ar condicionado, de elétrica original, módulos aqui Vários módulos de controle Olha, esse carro se forem pensar, é um carro de 1986 tentando ser um carro Era uma Mercedes, né? Uma Mercedes da década de 80 e ainda assim Um carro mesmo sendo a Baby Benz, digamos assim, a Mercedes de entrada Ela tinha toda a tecnologia e o luxo das Mercedes, né? Então os caras tiveram realmente que botar a tecnologia que tinha na época e era um monte de módulo, né? Prova disso, só para me lembrar, vocês lembram da BMW do Luiz, né? Inclusive está aqui ainda esperando acabar algumas coisas Mas olha quantos módulos saiu da BMW do Luiz aqui, olha Um, dois, três, quatro, cinco, seis módulos Isso aí praticamente tudo a FT600 está controlando Então esses carros realmente da década de 80 e 90 tinham muita coisa eletrônica Para ter uma ideia, esse carro aqui, ele tinha até as travas, é tudo a vácuo, né? As travas tudo a vácuo, então a gente vai ter que substituir o sistema de vácuo para botar um sistema elétrico Para trava elétrica, para fechadura, esse tipo de coisa Provavelmente isso aqui, quase nada volta, né? Salve os miudezes, vai voltar É Quase coisa de acabamento Brake light, esse tipo de coisa, né? Continuando a saga aqui, a parte do motor A gente conseguiu fechar o motor aqui, já Foi também grande a ajuda de um amigo brasileiro nosso, Zé Staud, né? Para quem não conhece o Zé, é um cara que tem muito conhecimento de motores Ele nos deu muitas dicas, nos deu muita orientação A gente tinha desempenado o virabrequim aquela vez na Proline O Zé disse exatamente como é que tinha que inspecionar, aquecer, virar Deixar o virabrequim, digamos, fazer um ciclo térmico para ver se ele não ia voltar a empenar Então deixamos essa parte bonitinha Só que aí o motor em si está fechado Vira biela, pistão, virabrequim, folga de anel, folgas, bronzina, tudo zero, tudo bonitinho O que agora nos trancou, não digo que trancou, mas uma das próximas coisas é a seguinte Essa aqui é a capa da frente do motor, inclusive recuperação mega master aqui Para deixar ela nessa cara, vocês não tinham noção de como é que ela estava E a bomba de óleo dela, a Mercedes vende um kit que é só as engrenagens, vou deixar o número aqui Para verem E essas engrenagens elas são supostamente só para trocar a engrenagem aqui Só que quando a gente foi desmontar tinha uma diferença de altura Está vendo? A engrenagem que estava, e não só de altura, de diferença também Essa engrenagem do motor mesmo, ela é bem mais alta, sei lá uns 20, 30% mais larga do que a outra Então com certeza essa aqui não é a engrenagem certa para colocar ali A gente está agora procurando se vai trocar a engrenagem certa ou se vai deixar essa engrenagem velha aqui para montar a bomba de óleo do motor Vocês estão vendo todas essas peças organizadas, esse aqui foi o primeiro dia de trabalho de um funcionário novo nosso aqui Que eu vou apresentar para vocês agora, que é um guri de 18 anos E é um trabalho muito bonito, que eu acho que é uma oportunidade muito bonita que a gente tem De pegar esses guris de colégio, que estão recém saindo do colégio, no caso aqui High School E que gostam de carro, ao invés de esses guris de trabalhar aqui em restaurante, coisa assim que a maioria deles trabalha Poder dar uma oportunidade aos caras de trabalhar realmente que é uma coisa que eles gostam Só que claro, o primeiro dia dele foi limpar a peça velha de Mercedes, né? Então vocês podem ver que o que ele fez aqui foi muito, muito bacana Então deixe-me introduzir a Jaden Jaden começou conosco ontem, na verdade Eu estava dizendo que é uma ótima oportunidade Eu me sinto grato de poder oferecer oportunidades para os filhos que estão vivendo na escola E estar trabalhando com caras e ter uma oportunidade de trabalho Sim, estou grato, sim Então são apenas alguns dias que estão começando Então vamos ver como isso vai acontecer Mas uma coisa que eu quero mostrar para os caras Vamos mostrar o seu carro, o que vocês estão fazendo Ok Olha só o carro que ele... o Jaden O Jaden na verdade é o seguinte, ele... É um programa que a gente está fazendo aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso De estágio, digamos assim, de quem sai da High School Para poder trabalhar, né? Vamos ver o carro que ele tem aqui, para vocês terem uma ideia Ele e o pai dele mexem nesse carro Fazem todas as modificações em casa, assim, há muitos anos Olha aqui, olha Quando o cara chega para uma entrevista de emprego E chega já num Datsun Nesse Nike 280ZX Isso é legal Então o que você fez com esse carro? Como foi antes de entrar? Bem, o carro de combustível tem uma luta de combustível Então tivemos que entrar e simplificar a coisa Só colocamos um carro de combustível Um carro de combustível Um carro de combustível E mudamos de ferro de spark Isso é legal Quais anos é isso? 1983 Então é um Datsun 280Z 1983 É uns 6 cilindros Até caprichadinho aqui A caprichada tampa de válvula e tudo Olha o interiorzinho ali Olha o pelego em cima Olha o interiorzinho ali Porque esse deve estar tudo estragado Que nem a Mercedes Olha o teto Foi você que colocou esse carro? Ah, sim Ah, sim Que legal Nós colocamos todos os pneus de combustível E as linhas de combustível Não sei se você pode ver Nós também aumentamos Com as estragas e as estragas Isso é legal Legal Agora nós temos que colocar o FuelTech nisso Sim Legal Obrigado Deve aproveitar Deixa eu falar Tem muita gente que pergunta Como é que trabalhar na FuelTech E essa é uma parte que eu acho muito válido Justamente comentar em um dos vídeos Aqui eu já falei algumas vezes Já peguei a oportunidade Por exemplo o próprio Felipe Felipe a gente já se conhecia lá Da época do Velopark no Brasil Felipe veio morar nos Estados Unidos Alguns anos atrás Trabalhava já em uma oficina Em uma loja lá em Orlando E acabou Depois de a gente Entre aspas Os golpes do churrasco aí E na amizade A brincadeira Acabou virando algo sério O Felipe acabou vindo trabalhar com a gente aqui O Felipe já morava nos Estados Unidos Acabou que foi uma oportunidade Que a gente viu De ele poder A gente estava justamente querendo organizar Essa parte da oficina Querendo organizar os projetos E todo o desenvolvimento que envolve isso Muita gente às vezes pensa Que o que a gente faz aqui na oficina Na verdade É só prazer Mas na verdade É ótimo Porque é um desenvolvimento Que a gente consegue agregar Exatamente funções Ou agregar oportunidades De ter prazer De curtir algo Que a gente está fazendo Mas aí voltando O Felipe foi um dos caras Que exatamente foi um dos talentos Que a gente por ser brasileiro Se reconheceu Se conheceu E pôde vir trabalhar com a gente aí E hoje está coordenando toda essa área Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo A gente sempre tem oportunidades aí De trabalho E nesse momento até Eu vou dizer São duas coisas diferentes Acaba que muita gente que assiste Os vídeos aqui Eles ou estão no Brasil Ou tem muito brasileiro que assiste Mesmo nos Estados Unidos E no Brasil Então assim Pra quem pergunta Como é que pode vir trabalhar na FuelTech São duas empresas Digamos diferentes Quem por exemplo Mora no Brasil Quer trabalhar na FuelTech Brasil A empresa é em Porto Alegre A gente até está se mudando de prédio Está fazendo um baita de um upgrade Vai ser um local fantástico Vai ter ambientes maiores ainda Dessa parte de desenvolvimento Vai ter ambientes maiores ainda Da parte de testes, engenharia, suporte Tem inúmeros setores Hoje a FuelTech no Brasil A gente está com 160 funcionários E a gente tem aproximadamente Umas 10 vagas abertas Então quem tiver interesse Trabalhar na FuelTech Brasil Manda um e-mail para Curriculos Arroba FuelTech.com.br Ou pode entrar também Num link Que eu vou deixar aqui em baixo Na descrição Que é justamente Para mandar Essas informações Profissionais ali Porque a gente realmente Procura gente Que é acima de tudo Que é apaixonado pelo que faz E quando eu digo Apaixonado pelo que faz É assim Não precisa ser apaixonado Por carro Para trabalhar na FuelTech Precisa ser apaixonado pelo que faz Então A pessoa do financeiro Por exemplo Tem que ser apaixonada Por desafios financeiros Tem que ser inspirada Para trabalhar Que está inspirada pelo propósito Digamos assim Da empresa Inspirada pelo que essa pessoa faz Então quem Está no Brasil Quem é Digamos assim Tem interesse em trabalhar na FuelTech Por favor Mande o currículo Procure a gente Então a gente tem várias vagas Assim No Brasil Especialmente Eu não vou listar todas Porque isso constantemente muda A gente tem seleções acontecendo constantemente Então por exemplo A gente tem vagas Assim na parte do suporte técnico Que quem de vocês aí Que já precisou de alguma vez Falar com alguém de suporte técnico Médico Não tem nada a ver com isso Mas conhece alguém que poderia se aplicar para essas vagas Que eu estou falando Por favor Indique e sugira para trabalhar na FuelTech Porque a gente realmente quer gente talentosa E às vezes as indicações são as melhores maneiras Prova disso É o cara aqui A gente tem várias vagas em aberto Tem na parte de engenharia Tem na eletrificação Tem desenvolvimento Tem suporte técnico Tem marketing Design Edição de vídeos Edição de vídeos Edição de vídeos E na FuelTech USA é um pouco diferente E essa eu também gosto de esclarecer Porque muita gente pergunta assim Eu moro no Brasil Quero morar nos Estados Unidos Eu quero trabalhar na FuelTech USA Infelizmente não é tão simples as coisas assim Então aqui na FuelTech USA Indiquem essas vagas A gente tem vagas aqui Por exemplo na parte de oficina Que a gente quer montar E aumentar mais ainda A parte de desenvolvimento A gente tem vagas assim Na parte do suporte técnico Na parte de vendas Na parte administrativa Tem várias Acho que tem 5 ou 6 vagas Pelo menos aqui na FuelTech USA Que aí o e-mail é outro O e-mail é HR Que é Human Resources Que é o RH em inglês Que é HR Arroba FuelTech.net Eu vou deixar também o link aqui Para quem quiser mandar o currículo Para FuelTech USA Só que aqui obviamente Tem que estar nos Estados Unidos Tem que estar legalmente Disponível a trabalhar E pode ser brasileiro A gente adora Tem um monte de brasileiro Trabalhando aqui Pode ser americano Então se vocês conhecerem É um lugar bom para viajar De avião Fácil Então eu pessoalmente Até brinco assim Se eu fosse escolher de novo Onde é que eu ia vir morar nos Estados Unidos Eu definitivamente ia morar nessa região aqui Realmente curto essa área Então ficou essa Eu queria adicionar essa parte aí Porque realmente muita gente pergunta Como é que trabalhar na FuelTech Brasil Como é que trabalhar na FuelTech USA E essas são as alternativas aí E a gente está precisando de gente Então por favor colaborem Ajudem a gente a encontrar mais talentos aí Vamos falar de outros desafios Que a gente está tendo aqui Porque se fosse fácil Qualquer um fazia né Mas o Mustang elétrico Até vocês estão vendo ali Eu não sei se eu tinha mostrado Mas ele está com a placa Tudo FT, EV E esse aqui é o nosso grande desafio Para fazer o primeiro carro elétrico Aqui da FuelTech USA Digamos assim diretamente Mas agora aqui Luiz Vamos falar um pouco Sobre o projeto elétrico aqui Que a gente está fazendo na FuelTech USA E essa nova saga aqui Que a gente inventou Na verdade foi o seguinte A gente fez o projeto A divisão de eletrificação da FuelTech A gente começou no Brasil Há uns 5 anos atrás E aqui nos Estados Unidos De uma certa maneira também A desenvolver e pensar nos carros elétricos Como fazer Até a desculpa que eu usei Para comprar o Tesla Foi que eu tinha que desenvolver Tinha que desenvolver Tinha que aprender Como é que os carros elétricos Por isso que já teve dois Já tive modelos diferentes Já tive dois Exato A gente tem que desenvolver Tem que aprender com tecnologias novas E agora a gente se viu obrigado Você é obrigado Nós tivemos que fazer um projeto aqui nos Estados Unidos Para botar a mão em um carro elétrico Fazer um projeto aqui nos Estados Unidos O Gol a gente fez no Brasil Foi um dos primeiros projetos Vocês Quem já assistiu Vou repetir né Quem não assistiu vai no canal da FuelTech Brasil E assiste lá os vídeos Acho que tem uns 3 ou 4 vídeos já no canal Sobre eles Sobre a eletrificação Tudo o Gol Fusca Amarelo Todos os carros ali E explica tudo E como a gente está aqui nos Estados Unidos E está andando em paralelo Esse desenvolvimento Agora a gente já está num ponto Onde a gente pode fazer uma aplicação aqui E aí o que a gente resolveu fazer Foi na verdade Escolher um carro Que para o americano Representa Alguma coisa emocional Alguma coisa que traz uma memória emotiva né E eu vou te dizer Eu me lembro muito da rivalidade no Brasil Do Gol e do Opala Existe essa heavy lad Mas aqui nos Estados Unidos Como tem muito mais carro Teve muito mais carro aqui do que no Brasil Várias variantes E a gente descobriu que na verdade Existe um símbolo Existem outros Mas esse cara é quase onipresente Porque pensa na arrancada É o que tu mais vê na arrancada Não importa a variante Tem versão ProMode desse carro Tem versão com pneu 235 275 315 É uma turbina Duas turbinas Small block Big block Nitro Supercharger Procharger Screwblower Cara o que tu imaginar de preparação Que dá para fazer Alguém já fez nesse carro Exato Motor Ford Motor Chevrolet Motor Dodge Só que faltou E aí esse é o E o motor elétrico E esse carro é bem intocado São detalhes mínimos que não é original no carro Ele tem E o estado de conservação é impressionante Eles falaram um dono Mas pelo repórter diz dois donos a vida inteira São carros 92 Pelo amor de Deus Não é nada E tem... O carro tem 35 mil milhas só E é confirmado no... Tu olha o interior desse carro Ele é mais inteiro que muito carro que eu conheço Que tem dois anos Dois, três anos Ele não ficou no sol Sofreu E ele é todo original As rodinhas original Que a gente queria Por que a gente queria? A gente queria converter esse carro elétrico Para... E parecer como se fosse a Ford Que fez em 92 o negócio Então mais ou menos a mesma ideia do Gol GTE Do Gol FTE lá no Brasil Que a gente está fazendo Então esse aqui vai ser um Mustang FTE E aí... E aí a gente pegou... Bom, o carro... Todo originalzinho Preto Com interior preto Esse meio... Chegou a abrir aqui Não, abre aí Vamos ver Mostrar a malvadeza O famoso 302 lá Que o pessoal... Curte tanto no Brasil Não é muito diferente desse cara aqui Só que aqui eles chamam de 5.0 Sim Então tipo assim... É muito similar ao V8 canadense do Maverick Sim E aí a gente passou... Inclusive... O carro chegou anteontem Até o... Cara, o Said Foi tão gente boa Que ele pegou um trailer Foi buscar o carro em Miami Trouxe pra gente Estamos te devendo um churrasco em Said Aparece aqui que a gente vai... Olha, dois churrascos Um bom hein Bom, aí... O carro... Ele tá... A princípio é bastante original né Eu acho que... Não é impossível Mas é quase... Olha que legal essa capinha aqui Tem tipo uma capa pra não entrar água no distribuidor Olha só Eu não sei quem é que tem chevette aí Que já pegou chuva com chevette Pode botar essa aí E o chevette parou no meio da estrada Porque molhou o distribuidor Olha, isso aqui é a Ford Ela foi esperta Botou uma... É uma... Com perdão na palavra Uma camisinha gigante aqui De borracha pros cabos de vela Olha E de alteração a princípio Tipo, a única coisa que a gente viu Ele tem uns coletores de escape Mas é Ford Performance Ah, é Ford Performance Tu vê, tem um emblema gravado Ford Performance Então tipo, eu não sei se alguém fez isso depois de comprar Ou se era um opcional de época que o cara fez na construção Ah tá, achei que era... Não sei E o resto tudo original Aqui o chute que era de plástico, tá? E o cara cansou de quebrar, craquelar Esse aqui é o sensor de massa de ar, né? E é só um troço de alumínio Mas o sensor original, né? Sim, o resto do carro é todo original Filtro original no lugar Filtro original no lugar Filtro original no lugar Filtro original no lugar Não importa, cara? Olha só Lisinho aqui, ó Bem... O couro bonito Cara, esses bancos são maravilhosos São muito legais, né? O tecido tá chorando E aqui, ó O painel ali, ó Com 35 mil milhas Mas pra movimentar o resto é manual Mas o lombado é elétrico Teto solar também Que não é um opcional muito desejado nessa época Porque entra água pela lateral E acumula embaixo, assim Mas como esse carro aqui Provavelmente ficou muito pouco tempo no... Não ficou na rua Não ficou na rua Não deve ser problema Mas o... Olha só Tá vendo a borracha do freio de mão? Uhum Ela meio que cansou a aberta Porque passou muito tempo com o freio de mão puxado, entendeu? Sim, é verdade E ele passou mais tempo com ele puxado do que esse puxado Olha aí, o câmbio manual aqui, ó Uhum Ó, alguém lembra disso aqui? Não é o mesmo que tinha no Brasil Mas olha só que legal Quem é que lembra dos Tojo, né? Aqueles equalizadores gigantes daquela época O pessoal usava os Blaupan Usava os Kenwood Né? A sonzeira das antigas aqui Olha só, legal isso aqui, cara E o volante aqui, ó Tudo classicão de época aqui, ó Oh, e é legal o embleminho, né? É O embleminho do Mustang é muito legal, né? Então é o seguinte Esse é o Mustang que vai ser elétrico No Brasil Quem acompanha aí A gente já fez o Fusca elétrico Aquele amarelo Que tá fazendo um sucesso enorme É um carro muito gostoso de dirigir, muito bom Tá indo pra tudo que é feira e locais Muita gente curiosa do carro Eu tô aqui pra dar a minha primeira volta no Fusca elétrico Vocês já viram as minhas primeiras impressões Andando com o Gol Aquele vídeo foi incrível Porque a gente foi pro Velopark Acelerou de ré Testou um monte de coisas Foi emocionante E hoje a gente vai bater um papo aqui Sobre como é dirigir um carro elétrico E esse projeto aqui Ele é um pouco diferente Porque ele é um carro Digamos assim Com o kit de entrada Com os motores de entrada E é um clássico Que todos adoram, né? Quem não ama o Fusca? Então é o seguinte, ó Segura o meu chimarrão E vamos dar uma volta de Fusca aqui Eu quero sentir como é que é esse carro E vocês vão acompanhar as impressões aí O carro tá carregando aqui, ó E olha onde é que é a carga Só puxar Vamos lá Cara, foi uma experiência muito interessante Assim, muito legal Assim, nós andamos aí Acho que uns dez quilômetros, né? Isso aí Dez quilômetros E a voltinha assim Desde a FuelTech aqui Até o estado de Beira Rio E pela Orla de Porto Alá Então tem toda uma Uma experiência diferente Mas sem dúvida O cérebro Entender assim Que o comportamento do carro É diferente do que Que tu tá acostumado, né? Um Fusca que não Tem um comportamento Mesmo quando o cara Troca o motor a combustão Por um outro Bota um AP Bota um motor mais forte Não é a mesma sensação Dirigir um carro elétrico O cara aguça partes do cérebro De uma maneira diferente Para quem é Que gosta de entender O funcionamento dos carros Então acho que foi uma experiência Bem legal A gente bater um papo aí Com vocês Sobre vários aspectos aí Dos carros elétricos E dos projetos Que a gente tá fazendo Fico feliz de estar Podendo documentar esse momento aí Porque eu acho que é uma É uma maneira de compartilhar com vocês A sensação de como é Que isso te afeta Como é que isso É a impressão que te dá A gente parou aqui Tá dando uma carguinha, né? Que nem a gente falou O carro tava com 35% de bateria Mais ou menos, né? É, por aí A gente saiu com 39% Então foi Gastou pouco aí Vamos voltar com mais do que a gente saiu Provavelmente É? Que legal A gente tá fazendo o Gol também O FTE, né? Que é aquele Gol O Danny tá fazendo toda a restauração Tá fazendo ele Transformar ele num Digamos um GTI Como se fosse da época Que a Volkswagen teria feito elétrico Com modernizações E ele tem inclusive Colaborações aí do Do Vega Que é o designer da Volkswagen Na época justamente Da década de 80, 90 Ali quando foram redesenhados Ou projetados os Gol GTI, GTS E vários outros desses carros Daquela época Hoje é um momento muito especial Porque a gente tá aqui No Velopark Pra fazer os testes de rodagem Do nosso projeto de eletrificação O nosso famoso Gol elétrico Que vai ter muita história pra contar Até viram que a gente tem uma divisão De eletrificação Em primeiro momento Ninguém sabia muito bem Aonde ia chegar E como aproveitar disso Mas a gente sabia que Pra inovar E pra ter tecnologia A gente precisava estar inserido E entender isso aí bem Olha, agora eu tenho uma chance contra ele, vamos ver E aí dá, né? É, ninguém diz no regulamento que não pode vir de ré, né? O projeto é fantástico Direcional É realmente muito legal É uma oportunidade, né? De a gente rever os nossos queridos Que legal, é? Filhos Exatamente É Mas ver ele de uma maneira nova Dá uma nova vida Uma nova vida pra ele Um novo momento Com uma nova característica Eu acho que pra gente Foi super legal Ter o Vega aqui Justamente pra trazer essa visão Pra trazer essa percepção E principalmente um direcional pra gente Muitas ideias o Denis já tinha Mas eu acho que com o reforço técnico Dá essa certeza maior do tipo Vamos por esse caminho E eu acho que agora E pra mim é o seguinte Eu tenho o maior prazer de estar aqui Com vocês Eu adoro ficar com gente que gosta de automóvel E fala de automóvel Porque é a minha linguagem, né? É a nossa também Com certeza Se precisar de mim É só ligar Que eu estou aqui a uma hora e meia de distância Que prazer, né Tiago? E se deixar Ele vai ficar desenhando aqui até anoitecer Ah, sim! Isso aqui é viciante, né? A vida inteira Você acha que ele não vai passar ainda um tempo aí? Dando uma... Eu tenho... Eu descobri hoje de manhã cedo Que eu tenho um grande amigo Que mudou pra essa cidade Você queria saber? Pronto, aqui na Tuba? É mesmo? E agora eu acho que Eu vou ter que vir visitar mais ele A porta aqui está sempre aberta Agora você tem outros amigos E tem... Já viu, né? E tem teus filhos aqui É, eu fiquei conhecendo esse ninho aqui E você tem mais um amigo agora Que é a Biden Studio, né? Sem dúvida Então, pessoal Isso que eu estou fazendo aqui Pondo branco, né? Acaba mudando completamente a cara do desenho, né? Agora é só um efeito Voltando aqui nos Estados Unidos É o seguinte O Mustang está parado Faz uns seis meses Eu acho que a gente praticamente não toca nele Foi feita toda a desmontagem O Felipe pessoalmente fez aqui tudo De trucidar um carro de coleção praticamente zero, né? Mas... Não, parênteses Tudo guardadinho Tudo etiquetadinho Não tem nenhum parafuso que foi Não foi nada feito no carro Então... A nossa questão é a seguinte A gente não... Eu falei no outro vídeo No aniversário da FuelTech Aquele eu falei Que a gente não estava conseguindo as informações da Ford Para poder acertar o motor da Ford Com os inversores da WEG E coincidentemente depois Eu não sei se foi também A ajuda de alguém aí Que assistiu os vídeos E entrou em contato com a Ford Mas a gente conseguiu realmente A resposta da Ford E eles passaram as documentações Só que agora a gente está no outro dilema Ou no outro desafio Que é conseguir fazer o inversor da WEG Funcionar com esse motor da Ford Enquanto a gente não conseguir fazer isso Esse carro não pode se mexer Digamos assim Não adianta ficar cortando o carro Modificando Porque se por acaso Alguma coisa impedir de a gente usar esse motor da Ford Tudo que a gente fez aqui Que é a adaptação da suspensão Essas coisas assim Elas acabam sendo perdidas, né? Então não vai adiantar muito Ter o motor instalado Se a gente não conseguir andar com ele Então essa é a atualização do carro elétrico aqui Do Mustang Então a gente vai ver exatamente Como é que vai se desenrolar isso aqui Mas eu queria dar essa atualização aí Porque hoje justamente é um episódio De falar dos desafios aí A gente não desistiu do Mustang Mas infelizmente ele está esperando ali O que a gente vai fazer, sabe? A gente não sabe exatamente Quanto tempo vai demorar ainda E muita coisa não depende da gente Então vamos seguir aqui E aí o terceiro carro Que a gente está tratando nesse episódio aqui É o Opel, né? Muitos de vocês aí viram a minha felicidade Ao comprar ele, andar com ele aquela vez Muito legal O cara compra umas merdas de vez em quando, né? Cara, é divertido o negócio assim, ó Quer dizer, é um sentimento diferente para ele É meio que um antecessor bem do Opala Deixa eu ver se... Ah, não está mais ali Ai, 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 ai É realmente nostálgico o negócio, cara Andar aqui Muito, muito interessante Muito, muito interessante Depois a gente fez a decoração aqui Como se fosse uma analogia ao Opala, né? Com as listras aqui meio parecidas E levamos no café Queremos levar no café inoctano E acabou que o freio do carro não estava certo A gente acabou nem levando Mas ele está aqui intacto Na verdade só emplacado, tudo bonitinho Olha a placa Cadetche Que é uma analogia ao Rio Grande do Sul, né? Para quem conhece a expressão Che E o Opel é o seguinte O projeto dele era botar o motor de Maserati Fazer uma loucura, cortar Parecia tudo muito fácil Só que eu... A gente realmente viu que esse carro não é tão bom a estrutura E a mudança que precisaria fazer de chassi, de tudo desse carro Para ele comportar o motor da Maserati Por mais que o motor tenha só lá os seus 400, 500 cavalos É muito grande Esse carro ele realmente, apesar de ele estar bonitão assim Inteiro assim por fora E vários traços originais Ele é um carro que tem uma estrutura muito fraca, né? Até o assoalho dele tem bastante coisa assim podre A gente até acabou não deixando mais ele guardado em cima Na frente do dinamômetro da FuelTech SE Justamente porque ele... Quando dava os carros mais potentes ali O carro tremia de uma maneira que caía podre no chão, simplesmente Então assim, infelizmente o projeto do Opel está abortado Eu não vou botar mais esse motor aqui, inclusive o motor está aqui parado Eu tenho que achar um uso para esse motor Eu vou pensar exatamente o que a gente pode fazer E uma hora vai aparecer algum carro, mas infelizmente esse motor aqui não iria comportar no projeto Cadet Mas para não... Mas não quer dizer que a gente vai vender ou vou vender o Cadet ou desistir Eu acho que é um carro bacaninha Inclusive eu quero... A gente quer ajeitar os freios, quer deixar ele andando para poder andar com ele original E esse motorzinho 1.1 dele original Por incrível que pareça funciona que nem um reloginho, né? E aí eu quero algumas ideias de vocês Uma, será que a gente bota de repente só FuelTech nele? Só que é o seguinte, ele não tem nem como medir, né? Porque eu acho que uns 40, 50 cavalos ou 30 cavalos que tiver esse motor aí não vai medir no dinamômetro E será que a gente bota um turbinho pequeno? Alguma coisa assim? Será que a gente bota um turbo e FuelTech nele no motor original e vê onde é que aguenta? Será que a gente faz um swap com algum motor elétrico? De repente... Esse carro aí de repente com um motorzinho elétrico que nem a gente fez o Fusca amarelo no Brasil seria uma boa? Não sei, estou pensando ainda De qualquer maneira para fazer todos esses projetos aí a gente está exatamente no desafio assim Do tipo, o que a gente pode achar de mão de obra e tem certas coisas assim de fabricação Que hoje está muito difícil fazer aqui nos Estados Unidos E aí entra para o próximo assunto aqui que é exatamente a Mercedes E como é que a gente vai continuar o projeto? Vocês estão vendo aqui que ela foi feita toda a parte de fibra O Pimari em Orlando adaptou todas as peças de fibra dela que vieram da Tailândia Fez até algumas correções assim aqui para fazer o alinhamento O Pimari é um cara muito, muito bom mesmo, fez um trabalho fantástico lá em Orlando Antes disso até tenho que agradecer a toda a turma do Mano, do Marcelo Pires e do pessoal lá que fez Lixou o carro, tirou toda a tinta, deixou o carro na lata A gente viu que o carro tinha realmente um chassi muito bom assim Não tinha podre no carro em lugar nenhum assim, era realmente muito, muito bom Ele realmente ficou uns, a gente acha mais de 15 anos parado em uma oficina E isso ajudou muito o carro a não, digamos assim, apodrecer, né? Não ficou no tempo Porém agora, que é a parte que está mais difícil e eu vou dizer bem sincero Até ele, para não dizer que eu estou mentindo, já falei em desistir, a gente já falou em desistir da Mercedes De tão difícil que está de achar alguém que possa assumir e fazer a pintura do carro E a pintura do carro é justamente um desafio que eu não sei como resolver agora Agora sim, eu vou jogar algumas ideias aqui, mas eu vou literalmente pedir ajuda para vocês E eu sei, e tem muita gente que quer ajudar Que infelizmente também acaba porque o carro está aqui nos Estados Unidos, não adianta A pessoa está no Brasil também Então como uma maioria de vocês assiste o vídeo do Brasil, de repente, por mais que queiram ajudar Eu sei que é difícil, mas eu agradeço se puderem dar alguma orientação, uma dica, uma sugestão Ou entrar em contato com alguém Mas o problema agora que eu tenho é o seguinte, o carro está meio preparado Ou seja, o que é meio preparado? Ele já está com as peças alinhadas, já está com essas... Toda a parte, digamos assim, de carroceria colocada, né? Com os para-amas alargados, com tudo Só que já foi dado o fundo, digamos assim, no carro Só que obviamente agora tem que preparar a pintura, tem que fazer a pintura, tem que isolar Ele já está desmontado, então por exemplo assim, não tem nem trabalho de desmontagem Mas por incrível que pareça, é muito difícil achar uma oficina de pintura E eu achei que ia ser mais fácil, tá? Porque eu tenho conhecidos aqui, por exemplo Eu tenho o Kezaia, que é cliente nosso, amigão, fica a três minutos daqui E ele simplesmente está, no caso ele, está a dois anos de fila de espera para poder entrar um carro para pintar Então, por exemplo, ele não consegue me ajudar Tentei achar, por exemplo, outros americanos, empresas aqui nos Estados Unidos de pintura Que pudesse fazer um trabalho sério Ou está todo mundo ocupado, ou não se interessa, ou não tem a qualidade suficiente para isso Porque também não é... aqui nos Estados Unidos tem um lugar que eles chamam de Mako Que é um lugar que eles falam que é a pintura mais barata que tem Não dá para pegar um carro desse nível aqui e mandar pintar num Mako assim, de qualquer maneira Então, esse carro eu estou... aqui nos Estados Unidos é o que eu precisava assim Era saber se alguém de vocês que assiste, se alguém conhece alguma oficina de pintura nos Estados Unidos Que esteja, que seja séria, competente, que de repente queira participar desse projeto E quando eu digo participar, não estou pedindo de graça, não estou... não é assim do tipo de fazer as coisas sem custo Mas é que esteja interessado, sabe? Porque um propósito que eu fiz em todos os meus carros, vocês podem observar desde a Ferrari Eu procurei nunca utilizar serviços de pessoas ou empresas que não estivessem empolgadas em fazer o projeto, sabe? Porque eu acho que ter vontade de estar envolvido, ter vontade de participar, ter vontade de ter uma parte num projeto desses É fundamental, por exemplo, é ter um propósito, sabe? É estar inspirado para poder fazer um pedaço desse projeto Então, se alguém de vocês conhecer alguma oficina, alguém nos Estados Unidos aqui que possa de repente se inspirar em participar desse projeto E que tenha disponibilidade, que tenha qualidade suficiente para atender o projeto também, por favor Me ajudem a entrar em contato, entrem em contato com essa pessoa, peçam meu contato Uma das maneiras mais eficientes de falar comigo é pelo Instagram mesmo, pelo Direct Então, peço a ajuda de vocês Se eu não achar alguém nos Estados Unidos aqui, eu estou considerando uma outra hipótese que é o seguinte É talvez, eventualmente, mandar esse carro para o Brasil de container para ser feito no Brasil Aí, obviamente, eu tenho uma rede de conhecidos e muitos de vocês, inclusive, que assistem esse vídeo Com certeza vão poder me ajudar se o carro estiver aí no Brasil, né? Então, não é a alternativa mais fácil, porque para ir para o Brasil tem que botar o carro no container Tem que fazer um processo de exportação temporária, o carro tem que ficar aí no Brasil Ele pode ficar no máximo um ano estendendo dois, também não quero que demore tanto, né? Mas só o fato de ir para o Brasil e voltar para o Brasil adiciona aí dois meses para ir, dois meses para voltar Uma burocracia, um custo que também adiciona Eu acho que é uns 6 mil dólares para ir e voltar do Brasil O custo, pelo menos assim, só para uma exportação temporária Então, ir para o Brasil para o carro, eu tenho certeza que eu acharia... No Brasil eu tenho conhecimento e talentos que eu conheço que poderiam fazer o carro, mas não é a alternativa mais fácil Então, por favor, se tiverem alguém que possa, de repente, sair inspirado para entrar nesse projeto Tentem ajudar a achar essa empresa aqui nos Estados Unidos e essa pessoa Porque nesse momento é o que está travando o carro E simplesmente, o que a gente precisa fazer então? Além de fazer a parte estética de fora, que é a pintura e eu já mostrei... Ah, um detalhe, eu já mostrei mais ou menos como ele vai ser Ele vai ser preto, né? Com os detalhes em dourado Inclusive, eu vou deixar um render aqui Deixa eu botar um render que o pessoal do design da FuelTech Brasil, nosso time de design fez E ficou fantástico Vê o que vocês acham A ideia, para mim, é a melhor de todos Mas olha o que vocês acham da ideia do design Como é que vai ser inclusive a caracterização do carro Viram aí como é que foi a ideia? Agora tem mais um detalhe que é o seguinte Que quando a gente botou o carro no chão O Felipe até explica melhor aí Em função das rodas maiores e da altura que o carro ficou A dificuldade agora é que o carro não vira Porque as rodas batem dentro do paralama Então se eu testo a olhar aqui Tem marca aqui Sim Marca aqui atrás e em cima E lá atrás Sim, o paralama desse carro não é nada apropriado para fazer Então o que tem que fazer? Tem que cortar literalmente aqui Cortar aqui Tem que subir a caixa de roda inteira Subir para o lado um pouquinho ou aumentar ela Para resolver esse problema Então... Só que a parte estrutural está aqui, né? Da torre Então tem que cortar por aqui ou por aqui Fazer um corpo maior aqui para ela Uma caixa de roda maior Sim, por isso a gente já deixou o turbo mais afastado aqui da caixa de roda Para poder subir Mas essa parte aqui acho que é a mais crítica, né? Só que o ideal seria fazer um shape igual que está aqui, né? Para não ficar um troço arredondado ou quadrado demais, né? Sim Ele seria legal se estendesse isso para cima Sim E isso seria bacana, daí ia continuar a mesma geometria ali Essa parte aí também é uma parte que a gente precisa de ajuda aqui Se tem alguém que possa ajudar a fazer esse ajuste dos paralamas Na traseira tem um pouquinho para-choque ali que pega, né? Que a gente estava discutindo se ia cair bem aquele pneu ou não Mas a princípio vai ter que ajustar também Então esses são os desafios aqui de acabar a Mercedes E nesse momento eu vou dizer assim Eu não sei como prosseguir Eu preciso realmente de ajuda de vocês Eu preciso de ajuda de alguém que possa orientar ou achar alguém Ou se interessar Ou dar uma ajuda de como é que a gente desenrola essa parte aí da pintura exatamente Aqui realmente onde é que a gente está no interior da Georgia está praticamente Não digo impossível, mas está mais difícil do que a gente imaginava, né? Esse episódio com certeza foi um episódio diferente do padrão que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Com certeza a experiência que a gente teve fazendo a Ferrari que foi fantástica Assim, em poucas semanas a gente pegou um carro abandonado e até brincadeira a pior Ferrari do mundo E transformou na talvez a melhor pelo menos para mim Foi fantástico, mas foi um conjunto de acertos de planejamento, de disponibilidade de peças, de disponibilidade de pessoas De empresas para fazer o que precisava fazer naquele carro e a gente conseguiu atingir o objetivo Tanto que a Ferrari, digamos assim, o projeto acabou porque justamente não tem muito o que fazer Mas aquele carro já é um carro perfeito, a gente curte, vai para evento, mostra e realmente é um carro fantástico De repente vai ter uma novidade dela aí para os brasileiros que eu vou deixar para contar depois Mas voltando à Mercedes A Mercedes com certeza foi o projeto mais difícil, foi o projeto que a gente mais teve dificuldade de entender o que seriam os desafios E hoje, realmente assim, é um pouco frustrante até não estar conseguindo fazer esse carro andar Mas ao mesmo tempo eu pensei, até o Cacá da UTI, por exemplo, estava umas semanas atrás aqui comigo e a gente discutiu bastante sobre isso Sobre o quanto na vida às vezes a gente tem frustrações e tem desafios e tem problemas E às vezes, especialmente nós, assim, eu que me exponho, por exemplo, nas mídias sociais e aqui no YouTube para vocês Bastante do que acontece, às vezes a gente não fala dos desafios, não fala das coisas que dão errado assim E dá a impressão de que tudo dá certo, dá a impressão de que tudo funciona, de que tudo bate, de que nada, não tem dia ruim Não tem dia que o cara pensa em desistir de tudo, não tem dia que o cara pensa que será que vai dar certo E isso acontece com todo mundo, sabe? Então, apesar de que eu estou usando esses projetos aqui para exemplificar, para dar exemplos de vida assim Ou até, eu diria assim, motivacionais para muitos de vocês e para mim Então, ter desafio na vida, ter um problema, ter um momento que você tem que voltar atrás e fazer de novo ou desistir Ou que não pode desistir e continuar, é momento normal da vida de todo mundo Então, entender que o Opel não é um projeto certo para o momento, o que a gente pensou que ia fazer não era o adequado para o carro Então, repensar no que a gente vai fazer, a gente vai fazer elétrico, o Opel, você vai fazer com um motorzinho turbo, você vai fazer ele com o FuelTech e um motorzinho original turbo A mesma coisa do Mustang elétrico, que por mais que a gente queira fazer, apressar o projeto, a gente correu, fez um monte de coisa, a gente não conseguiu Então, assim, os projetos realmente que a gente faz... Oi, Anderson, quero te interromper um pouquinho aí Já que esse episódio tem pedido de ajuda, eu quero que vocês ajudem a convencê-lo aqui a fazer um muscle, um projeto do muscle car Ah, tá! Fazer um restomode, alguma coisa, sabe? Um troço de década de 60, 70, assim, ficar por dentro, ficar americano Tá bom Sabe que eu curto, né? E eu quero... Vamos ver então o que o pessoal fala dessa ideia aí Não vale você falar a sua ideia porque eu sei o que ela é, mas vamos ver o que o pessoal fala nos comentários Será? Mas é exatamente isso, assim, a gente tá... Nem tudo dá certo de primeira, nem tudo a gente consegue fazer sem dificuldades Óbvio, nada a gente faz sem dificuldades, tudo tem dificuldade na vida Então, esse episódio foi, de certa maneira, até foi uma sugestão do próprio Cacá mesmo Assim, cara, tá tendo essas dificuldades, expõe isso, sabe? Fala pras pessoas, pede ajuda, sabe? Isso não tá errado, pelo contrário, não adianta a gente achar que consegue fazer tudo e quando tu precisar de ajuda Tu não ter a simplicidade de pedir ajuda Então, esse episódio foi um pouco, assim, de mostrar um pouco das coisas que deram errado Dos planejamentos, um pouco das coisas que a gente não tá conseguindo resolver Das coisas que a gente precisa de ajuda pra resolver Ideias, é realmente compartilhar um pouco da vida real com vocês Espero que, mesmo com essas dificuldades, espero que sirva pra vocês de alguma maneira Espero que motive vocês a continuar os projetos de vocês e que entendam que as dificuldades são normais E, às vezes, tem que dar uma volta atrás, tem que mudar o caminho Porque esse é meio que o segredo da vida, sabe? E, acima de tudo, é curtir o processo Então, assim, não ficar chateado que tem um monte de peças aqui que elas não andam Que não vai pro lugar nenhum, que a gente não consegue se mexer Mas curtir, olha que gratidão ter esse carro aqui que foi um presente do Rosé Aquela vez que ele viu a Ferrari Que gratidão que eu tenho de ter tanta gente interessada como vocês aqui De participar desses projetos, de acompanhar Que gratidão que eu tenho de estar podendo fazer tudo isso, sabe? Curtir, associar o meu trabalho ao prazer de poder fazer algo que me motive Algo que me inspire a trabalhar, né? Então, falei bastante essa palavra hoje porque Acho que a inspiração é um dos fatores mais poderosos que a gente tem pra trabalhar E pra seguir na vida E, sabe, ser inspirado em tudo que a gente faz é uma das coisas assim Maiores segredos do sucesso em tudo, na vida pessoal, na profissional, em tudo Então, deixo, acaba esse episódio aí com uma mensagem Espero que curtam E vamos ver se a gente tem evoluções aí Vamos ver se vocês conseguem ajudar E eu realmente conto com a ajuda de vocês Eu preciso ajuda pra gente conseguir desenrolar E fazer esse Mercedes ser a homenagem pro Ayrton Senna como a gente quer que seja Tchau! Tchau! Tchau!